Moremos feliz Vai começar o piseiro brega do JP Chama o menino Olha você de um dia pra cá Não tem mudado demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama me diz logo agora Eu já nem quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olha e vem pra mim e me diz enfim que me quer Olha que eu fui conversar com você E procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual com o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olha e vem pra mim e me diz enfim que me quer Chama no piseiro brega É JP Aqui no piseiro brega do JP É clássico atrás de clássico É sucesso atrás de sucesso Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo o que fiz Só seu amor me faz tão feliz Moral da Bahia Eu não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Essa é pra vocês gostosas Aleviar Quando você rebola Eu me sinto cheio de árvore Ai meu Deus Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual amor jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu temido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Quando você diz que me quer Meu coração chora Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer Quem ama quer está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz nem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento, tipo, será que no momento sente o mesmo? Quem sabe, canta, vai! Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Quem sabe, canta, vai! Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Moreno C10 Meia noite, meia uma garrafa E o coração pela metade Com saudade de você Com o peito e uma foto rasgada Eu mentalo com as palavras Que eu queria te dizer Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero com bem ou por alto E nem que eu morra de bebê Bebê, bebê, bebê Chama! Moreno C10 O Moral da Bahia Bebê, bebê E nunca mais cê vai viver sem três Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero com bem ou por alto E nem que eu morra de bebê Bebê, bebê Hoje eu me esqueço de você Bebê, bebê E nem que eu morra E nem que eu morra de bebê Bebê, bebê Hoje eu me esqueço de você Bebê, bebê E nunca mais cê vai viver sem três Vem, vem com o J ataca É sucesso, viu? Anota aí De quem eu morra de bebê Moreno C10 Essa terra é traga e parede balança, viu? Olha o swing do JP, vai! Olha o swing! Você terminou Só porque comprei um paredão Diz que eu queria farrear Que eu não te dava atenção Mas não é isso não, vai! Já que não atende, já que não responde Eu vou aí me explicar Me bloqueou da sua vida Mas agora vai me escutar Eu vou ligar meu paredão na sua calçada Ouvindo o piseiro que a gente amava Vou ligar meu paredão e só vou lhe diga Quando você voltar, quando você voltar Eu vou ligar meu paredão na sua calçada Ouvindo o piseiro que a gente amava Vou ligar meu paredão e só vou lhe diga Quando você voltar, quando você voltar Já que não me atende, já que não responde Eu vou aí me explicar Me bloqueou da sua vida Mas agora vai me escutar Eu vou ligar meu paredão na sua calçada Ouvindo o piseiro que a gente amava Vou ligar meu paredão e só vou desligar Quando você voltar, quando você voltar Eu vou ligar meu paredão na sua calçada Ouvindo o piseiro que a gente amava Vou ligar meu paredão e só vou desligar Quando você voltar, quando você voltar Choro já Vou tocar no paredão, 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 paredão Morimos bebês O Moral da Bahia Vem com o JP Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E tu ainda não percebeu Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Tem saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é feio, mas ainda não recebeu Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o J.A.B. É mais um sucesso! Essa é pra tocar no seu coração Vem com o J.A.B. Moreno C.B.S. Pode ir Já vai tarde Não vai deixar Não vai deixar Vacilou com sua decisão Vacilou com sua decisão de me deixar Vem com o J.A.B. A gente vai fazer amor gostoso Só não vai ter volta E vai me mandar mensagem Com a mesma história Com a mesma história E eu já sei que vou cair de novo Só não vai ter volta Vem com o J.A.B. Olha que foi você quem decidiu Não me amar mais Foi você quem me traiu Agora vamos ver quem é que sofre mais Eu dou uma semana Pra bater na minha porta A gente vai fazer amor gostoso Só não vai ter volta Vai me mandar mensagem Com a mesma história E eu já sei que vou cair de novo Só não vai ter volta Sem volta Sem volta Sem volta E eu já sei que vou cair de novo Só não vai ter volta Sem voltar, sem voltar, sem voltar Vem com o JP Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, JP dá atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga! Vem com o JP Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Moro no exterior O moral da Bahia Eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, JP dá atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Joga a bacina no chão, vai, vai, vai Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Olha só, lindo, sucesso Vem com o JP Segura o vídeo Quando eu fui perceber Já estava envolvido naquela mentira Em menos de um mês Ela sabia tudo da minha rotina Me enganei com aquele sorriso lindo Que dava mil desculpas pra não sair comigo Era cada mensagem safada E eu desça caindo Eu me apaixonei pelo fake Que só por mensagem acabou com a minha vida Eu me apaixonei pelo fake Era amor de verdade e ela de mentira Eu me apaixonei pelo fake Que só por mensagem acabou com a minha vida Eu me apaixonei pelo fake Eu me apaixonei pelo fake Era amor de verdade e ela de mentira Ela só cuidou da minha vida Vem com o JP Quando eu fui perceber Já estava envolvido naquela mentira Em menos de um mês Ela sabia tudo da minha rotina Eu me apaixonei pelo fake Eu me apaixonei pelo fake Acabou com a minha vida Já acabou com a minha vida Eu me apaixonei pelo fake Era amor de verdade e ela de mentira Ela só fudeu pra minha vida Ela só fudeu pra minha vida Chama Chama Quem me viu na farra não vai me ver mais Ela me fez tomar a saideira Ela me fez dar tchau pra sexta-feira Agora todo dia é domingo Coladinho com ela Luzinho, Netflix, novela E o baldinho de pifoca Ganhou do baldinho de gel Ela me arrasou Lava a garceira sem usar as mãos Só precisou de um beijo E menos de duas horas de colchão Ela me arrasou Lava a garceira sem usar as mãos Só precisou de um beijo E menos de duas horas de colchão Agora o risco a faca não me vê mais não Não, não Agora o risco a faca não me vê mais não Agora todo dia é domingo Coladinho com ela Luzinho, Netflix, novela E o baldinho de pifoca Ganhou do baldinho de gel Ela me arrasou Ela me arrasou Da bagaceira sem usar as mãos Só precisou de um beijo E menos de duas horas de colchão Ela me arrasou Lava a garceira sem usar as mãos Só precisou de um beijo E menos de duas horas de colchão Agora o risco a faca não me vê mais não Não, não, não Agora o risco a faca não me vê mais não Moreno C10 Eu já troquei o jantar a luz de vela Estou preferindo O jogo de luz de festa O trouxa que te amou já era Joguei fora o vinho que você gostava Eu tô degustando a beijando a balada Meu coração de festa Meu coração de festa se aposentou No meu dicionário não existe mais A palavra amor A palavra amor O cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu Era o antigo eu Era o antigo eu O atual te esqueceu Joguei fora o vinho que você gostava O meu coração de festa O meu coração de festa se aposentou No meu dicionário não existe mais A palavra amor A palavra amor E o cara que um dia por você bebeu O cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu Era o antigo eu E o cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu E o cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu Era o antigo eu E o cara que um dia por você sofreu E o cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu E o cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu O atual te esqueceu Era o antigo eu E o cara que um dia por você sofreu E o cara que um dia por você sofreu E o cara que um dia por você sofreu Era o antigo eu 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 Por favor não desliga e escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu nunca te esqueci Por favor não desliga e escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Essa é pra tocar nos paredões É JP o Príncipe É pressão mundial O Moral da Bahia Inesperiente, fui me entregando Fui amando alguém que já estava amando E não era eu Por que que não era eu? Fechava minha boca, mas fechava os olhos Pra pensar em outra E eu me entregando Mas sabe o som que eu tava pisando Mentiu pra mim Me enganou Sempre fui esquema Nunca fui amor Mentiu pra mim Me enganou Sempre fui esquema Nunca fui amor Nunca fui amor Moreno C10 O Moral da Bahia Inesperiente, fui me entregando Fui amando alguém que já estava amando E não era eu Por que que não era eu? Por que que não era eu? Vem Beijava minha boca, mas fechava os olhos Pra pensar em outra E eu me entregando Só sabia o som que eu tava pisando Pisando Mentiu pra mim Me enganou Me enganou Me enganou Sempre fui esquema Nunca fui esquema Nunca fui amor Nunca fui amor Mentiu pra mim Me enganou Sempre fui esquema Nunca fui esquema Nunca fui esquema Nunca fui amor Nunca fui amor Nunca fui amor Nunca fui amor É pra tocar no paredão Vem com o JT Chama, vai Chama, vai Chama, vai Uh, bora Olha o swing, olha o sucesso Joga no friseiro, vai Eu já falei que meia-noite eu tô em ponto Espera aí O Moral da Bahia Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas pense que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Uou, 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 uou Disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que cê tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp quando é vontade Cê sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu whatsapp quando é vontade Cê sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Uou, 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 uou Mora no CBS O Moral da Bahia Não se precipite, é só um lance, é só mais uma sua vida Que vai passear pelo seu quarto Entre a gente não tem coração, esse seu jogo de ilusão Deixa pra outro esse teatro, eu não caio nessa não Você tem meu corpo, mas eu amo, não Tá falando de amor, eu sei que não ama Sua sorte é que é profissional na cama Tá falando de amor, eu sei que não ama Sua sorte é que cê dá um show de cama Tá falando de amor, eu sei que não ama Sua sorte é que é profissional na cama Tá falando de amor, eu sei que não ama Sua sorte é que cê dá um show de cama Não se precipite, é só um lance, é só mais uma sua vida Que vai passar pelo seu quarto Entre a gente não tem coração, esse seu jogo de ilusão Deixa pra outro esse teatro, eu não caio nessa não Você tem meu corpo, mas eu amo, não Tá falando de amor, eu sei que não ama Tá falando de amor, eu sei que não ama Tá falando de amor, eu sei que não ama Sua sorte é que cê dá um show de cama Moreno C10 O Moral da Bahia Hoje eu resolvi sair pela primeira vez Só pra testar se eu te superei É que uma saudade mal curada e recente Às vezes ilude, engana a gente E esse é o meu medo E de no meio da balada eu não controlar meu dedo Se de madrugada eu te ligar Querendo calma e aperta o quê? Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Se eu insistir em querer recair Me faz um favorzinho Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Porque se eu ouvir o nome Já sei que em meia hora depois O seu colchão vai tá me iludindo Hoje eu resolvi sair pela primeira vez Só pra testar se eu te superei É que uma saudade mal curada e recente Às vezes ilude, engana a gente E esse é o meu medo E de no meio da balada eu não controlar meu dedo Se de madrugada eu te ligar Querendo colinho Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Se eu insistir em querer recair Me faz um favorzinho Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Se de madrugada eu te ligar Querendo colinho Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Se eu insistir em querer recair Me faz um favorzinho Aperta o vermelhinho Aperta o vermelhinho Porque se eu ouvir o nome Já sei que em meia hora depois O seu colchão vai tá me iludindo Porque se eu ouvir o nome Já sei que em meia hora depois O seu colchão vai tá me iludindo